Isso aí galerinha, mais uma assistência de física, vamos começar aqui na página 134 do Home Unico, questão 11 da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. O gráfico a seguir representa a quantidade de calor absorvida por dois objetos A e B ao serem aquecidos em função de suas temperaturas. Observe o gráfico assinado em funções corretas. 01. A capacidade térmica do objeto A é maior do que a capacidade térmica do objeto B. A capacidade térmica é quando a de calor sobre variação de temperatura. Para o objeto A, as 400 calorias fizeram ele ir de 0 a 10 graus. Então, 400 calorias dividido por 10 graus Celsius. O que dá uma capacidade térmica de 40 calorias por graus Celsius. Capacidade térmica do corpo B, então, nas mesmas 400 calorias, ele recebeu a temperatura de 0 para 20, né? Sofreu uma variação de 20 graus Celsius, capacidade térmica do corpo B. 20 calorias por graus Celsius. Então, aparentemente, isso está correto, porque ele disse que a capacidade térmica do corpo A é maior do que a capacidade térmica do corpo B. Não era obrigado mais de fazer o cálculo, né? Ele fez o cálculo para ilustrar mais aí para o pessoal. A partir do gráfico, é possível determinar as capacidades térmicas dos objetos A e B. Com certeza, o fizemos agora mesmo. 0,4. Pode-se afirmar que o calor específico do objeto A é maior que o do objeto B. Peraí, peraí. O calor específico é a capacidade térmica sobre a massa. Se ele não me falou a massa, eu não posso garantir. Se a massa do A for igual a do B, o calor específico do A seria maior. Mas se a massa do A for muito maior que a do B, o calor específico dele pode até menor que o do B. Então, eu não posso afirmar. Tudo bem? Né? Depende do M ali. Ele já queria afirmar que o A ia ser maior. Não. A massa. A avaliação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior que a variação do objeto A por caloria absorvida. O que seria a variação de temperatura por caloria absorvida? É o contrário da capacidade térmica. É o inverso. Então, eu teria que inverter isso aqui. Se eu inverter isso aqui do A, fica 1 sobre 40. Se 1 sobre 4 é 0,25, ou dividido por 40 é 0,0, 25 graus Celsius por caloria. Isso por por 4, né? Invertendo, 1 sobre 20, 1 sobre 2 é 0,5. 1 sobre 20 é 0,05 graus Celsius por caloria. Deixa eu ver qual foi a pergunta dele. A avaliação de temperatura do objeto B por caloria absorvida é maior, é verdade, é maior do que a avaliação de temperatura do objeto A por caloria absorvida. Certo? Claro, se a capacidade térmica dele é menor, o inverso da capacidade térmica vai ser maior. A gente só fez o cálculo para garantir. Até aqui, tudo bem. A dúvida real era uma 16, mas eu fiz tudo para a gente se ambientar. Se a massa do objeto A for 200 gramas, o seu calor específico será 0,2 calorias por grama graus Celsius. Então, eu não sei se a verdadeira foi isso, mas olha só. Czinho do objeto A, se ele tiver 200 gramas, o Czão do objeto A é 40 calorias por graus Celsius. A massa dele, ele falou que é 200 gramas. Dá 2, 0,2. 0,2 calorias por grama graus Celsius. Eu não sei se ele colocou o grama ali e esqueceu. Sacanagem. Porque, assim, é na verdadeira. Mas está faltando grama. Então, ficaria falso com a unidade. Certo? Mas, eu acredito, tem esse erro de digitação dele. Vê se está faltando grama. Não é o tipo de pegadinha que a UFIS faz. Então, eu consideraria a verdadeira, mas eu colocaria o grama ali na questãozinha. Beleza? Ficamos, então, com 27. Então, é isso. Definição de calor específica, capacidade térmica sobre massa. Certo? A gente já faz mais uma. A gente já faz mais uma. A gente já faz mais uma.